Nós já estamos de volta para falar mais sobre as manifestações contra as reformas trabalhista e da Previdência. A greve convocada por sindicatos mobiliza trabalhadores em 24 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Em Arassatuba, parte dos bancários vai estar participando dessa manifestação, por isso as agências trabalharão com equipes reduzidas. Repórter Michele Bacelar está em frente à Caixa da região central de Arassatuba. Michele, bom dia para você. Formou fila aí no começo da manhã ou está tudo tranquilo? Bom dia, Casa Grande. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Olha só, Casa Grande, nesse momento a situação aqui está normalizada. A gente está aqui em frente à Caixa Econômica Federal, como você disse. E aqui tinha uma fila, assim, um pouco grande, mas os atendimentos já foram normalizados. O pessoal precisa ter um pouco de paciência, né, Casa Grande, porque as agências bancárias trabalham hoje com o número de funcionários um pouco reduzido, porque alguns funcionários aí aderiram à greve geral que acontece em todo o país. E essa manifestação em Arassatuba começou hoje por volta das 8h30 da manhã. Desde então a gente está acompanhando esse protesto e é isso que você acompanha agora na reportagem. Em Arassatuba, os manifestantes se reuniram na Avenida dos Araçás, no centro da cidade. Representantes do sindicato seguravam faixas, bandeiras e teve gente que pintou o rosto de verde e amarelo. Em um carro de som, os sindicalistas reforçavam o motivo da chamada greve geral que ocorre em todo o país. É um retrocesso, né, porque o que foi conquistado nas décadas de 60, hoje está sendo tudo retirado, né. Eu acho assim, que tem que ter um meio termo, bom para o trabalhador e bom para o Estado. Um retrocesso muito grande. A população, às vezes, ela não tem esclarecimento dos maus que essa reforma está fazendo. Por exemplo, eu sou funcionário público, mas a reforma trabalhista massacra o coitado do trabalhador seletista. E futuramente pode vir aí com a lei da terceirização também afetar o setor público. De acordo com a polícia militar, cerca de 300 pessoas participam da manifestação em Araçatuba. Já os organizadores contabilizam 500 participantes. Funcionários dos Correios que iniciaram uma greve ontem também compareceram. Esta aposentada fez questão de participar porque não concorda com as mudanças na Previdência. O que será o futuro desses jovens? E o que será o futuro de nós, idosos? Agora, eles querem mexer até na aposentadoria? No início, a manifestação não atrapalhou o trânsito aqui na avenida onde os manifestantes estão reunidos. Mas agora, uma hora depois, eles decidiram interditar a via. O trânsito foi desviado sem maiores transtornos. Para os representantes das categorias, os trabalhadores precisam se manifestar de forma pacífica para impedir as reformas. A população está favorável, grande parte da população está na rua se manifestando de uma maneira democrática, pacífica, ordeira. E é isso que nós queremos e acreditamos. Dentro de uma única fábrica de um ramo, por exemplo, alimentício, vai ser permitido 50 sindicatos. O que isso gera para a classe trabalhadora? Gera a fragmentação. Porque quando não se tem uma representatividade, o patrão negocia com um, negocia com outro. E isso, a classe trabalhadora como um todo, acaba sendo prejudicada. Nós estamos unidos porque o que eles querem fazer com a gente não é uma reforma, é tirar todos os direitos. Estão rasgando a CLT, está voltando a jornada de 12 horas, meia hora de refeição e muito mais. Mais de 100 itens tirando os direitos e deixando nós sem nada. Então nós precisamos estar unidos. Todos os trabalhadores estão comunicando, precisamos estar juntos para ver que a gente recupera pelo menos nosso direito de muitos dos anos conquistados. É isso aí, Casa Grande. A gente continua ao vivo aqui do centro de Araçatuba. Os manifestantes também informaram que devem ir para Brasília caso essa reforma trabalhista passe pelo Congresso. Os manifestantes, depois dessa manifestação na Avenida dos Araçás, seguiram pelas ruas do centro de Araçatuba, pararam aqui na Praça Rui Barbosa e voltaram ao ponto inicial. Alguns funcionários dos Correios que participaram da manifestação continuam aqui na praça. Eles também estão na greve geral, mas ontem eles iniciaram aí uma greve da categoria e continuam aqui reunidos na Praça Rui Barbosa. E essa manifestação, Casa Grande, essa greve geral também ocorreu em algumas cidades aqui da nossa região e é isso que a gente vê agora. Em Penápolis, professores e alunos da rede estadual se reuniram na Praça Doutor Carlos Sampaio Filho, no centro da cidade. Eles carregavam faixas contra as reformas do governo Temer. A manifestação seguiu por várias ruas da cidade e tem previsão para terminar ao meio-dia em frente ao posto do INSS. Já em Pereira Barreto, servidores públicos se reuniram em frente à Casa da Cultura da Prefeitura. Os manifestantes percorreram diversas ruas do centro. A polícia militar acompanhou toda a manifestação, que foi pacífica. Olha só, ainda na região de Arassatuba, em Andradina, também teve manifestação, professoras protestaram. Em Ilha Solteira, professoras também se manifestaram. Já em Itapura, que fica ali pertinho de Ilha Solteira, não teve manifestação, mas também não teve aula na rede estadual de ensino. Os professores não trabalharam e, consequentemente, os alunos ficaram aí sem aula. Já em Jales, a greve geral ocorreu em dois pontos da cidade. A Cultura organizou o manifesto ali no centro e o MST organizou o manifesto em frente ao Ministério Público Federal. E os motoristas que passarem ali pela região de Jales precisam ficar atentos, porque integrantes do MST estão se manifestando em uma rodovia, a rodovia Eufli-Jales, no quilômetro 144. Eles não interditaram a via ainda, mas é preciso redobrar a tensão, já que a gente não sabe até quando vai essa manifestação, né, Casa Grande? Tá certo, Michele Bacilar. Vamos continuar acompanhando todo esse caso que nós mostramos há um giro por toda a nossa região, mostrando os reflexos dessa sexta-feira de manifestações. Sexta-feira que antecede o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Michele, trazendo informação de Arassatuba, qualquer novidade é só chamar a gente. Tem muita gente que tá torcendo o nariz, pessoal, tá falando aí dos reflexos, do impacto que isso acontece. O direito de greve está previsto na Constituição, né? Então a gente tem que realmente respeitar essa situação e acaba tendo esse reflexo, acaba tendo alguns problemas ao longo do dia, né? Bancos que ficam atrasando no atendimento, enfim. Mas essa é a democracia, a gente continua então acompanhando e trazendo pra você todos os detalhes. E daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.